Beleza pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola! Mais uma live aí, mais um vídeo, uma videoaula pra vocês. Trinca-ferro bom nunca vai fazer isso. Vou trazer com bastante objetividade o trabalho que nós vamos fazer hoje aqui é a respeito de alguns sinais, de algumas qualidades que alguns pássaros possuem e outros não. Então você que está do outro lado, já te convido a se inscrever no canal, compartilhar, acionar o sininho de notificações e vir pra cá comigo por vídeo, porque você vai aprender bastante. Também quero agradecer a todo mundo que compartilha, que se inscreve, pessoas, amigos, seguidores, as pessoas que estão aqui envolvidas. Obrigado a toda essa produção que está sendo feita aí em cima desse trabalho. Beleza? Obrigado mesmo ao Brasil, aos grupos de WhatsApp, quero agradecer também aos grupos de Facebook, todo mundo aí que está no Insta, em todas as redes sociais, muito obrigado mesmo. Trinca-ferro bom, o verdadeiro mesmo, aquele trinca-ferro bom, ele tem algumas manias, mas você nunca vai ver um trinca-ferro bom, ele entrar numa roda frio, nunca. Você nunca vai ver um trinca-ferro bom, sair da sua casa e levantar o topete, nunca, jamais. Trinca-ferro bom, entrar em roda frio, levantar o topete quando sai de dentro de casa, jamais. Mas, eu disse para os senhores que eu vou ser bem objetivo, então, presta bastante atenção no que eu vou trazer para vocês aqui. Todo trinca-ferro bom, ele entra quente numa roda, ele entra já da mão do proprietário, quente, fogoso. Isso é normal, acontece mesmo, em todas as questões que você pode imaginar. É um passarinho que ele viaja 1.800 quilômetros, chega lá, ainda ganha o torneio. Para vocês verem, que é uma fibra violenta que um pássaro desse tem. Mas você nunca vai ver um pássaro bom desse, chegar num torneio frio. E o trinca-ferro, porque ele tem uma certa dificuldade, ele vai começar a apresentar esse tipo de problema. Entrar frio, levantar topete, tem uns que pede gala, mas logo volta a cantar. Mas, acontece muito do passarinho levantar o topete, abaixar as asas como se fosse uma galinha. O trinca-ferro bom, você não vê ele fazer isso, não. O trinca-ferro bom, ele já entra, cadê, 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 catá, 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 e não querem saber. Enquanto que ele tiver uma boa pareia, enquanto que ele estiver cantando bem para os que estão da sua lateral, jamais, você vai ver ele baixar o fogo, jamais, você vai ver ele levantar o topete, jamais, você vai ver ele esfriar numa roda. Vai depender muito do trinca-ferro. Outra coisa, que você nunca vai ver o trinca-ferro bom fazer. Trinca-ferro bom, pedir gala para outro. Dificilmente, você vê um trinca-ferro bom fazendo isso. Só para vocês entenderem uma coisa que eu vou falar para vocês. Independente se o meu trinca-ferro tem outro cantando ou não, todo trinca-ferro bom não fica esperando o outro cantar, não. O trinca-ferro bom de verdade, pessoal, ele simplesmente arrebenta independente do outro. Já ouviu falar que um trinca-ferro tem a bitola muito alto, tem um canto muito estridente, muito agudo. Tem pássaro que ele canta tão alto que se o outro não estiver bem preparado, chega a levantar o topete. É, eu já tive um passarinho que eu encostei do lado de um que eu achava que o meu estava pronto. Ele deu um canto só do lado do meu, o meu já arrepiou o topete, eu tirei na hora. Então, o trinca-ferro bom de verdade, com ele não tem essa frescura. O trinca-ferro bom de verdade, ele é um pássaro que qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora. Agora, o trinca-ferro bom não, o trinca-ferro ruim não. O trinca-ferro ruim, ele dá detalhe em tudo que você vai fazer. Leva ele para uma roda, dá detalhe. Leva para a casa do amigo, não canta, dá detalhe. Pega o passarinho, leva ele para tal lugar, não canta, dá detalhe. Por quê? Porque é um passarinho que ele tem uma certa dificuldade para poder fazer acontecer. Você quer saber de uma? Vai pegar um trinca-ferro? Evita de pegar passarinho. Essa dica eu vou tirar do túnel do tempo. Evita de pegar passarinho que macheia. Sabe? Passarinho que demora muito para cantar, macheia muito. Cá, 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 e não canta. Esse passarinho é carta fora do baralho. Outro tipo de passarinho é aquele passarinho que pula piano chamando fêmea. É, vai de puleiro em puleiro. Assim, ó, molinho, molinho, mas pistando e chamando fêmea. Cara, esse pássaro, ele é muito dependente de fêmea. É, esse é o tipo de pássaro que eu não queria na minha casa, não quero na minha casa de jeito nenhum. Por quê? Porque um pássaro, além de ser ruim, é um pássaro com uma mexida difícil. Você tem que acertar o ponto de fêmea dele porque ele é muito dependente de fêmea. Às vezes, a pessoa que botou fêmea no pássaro até estragou o pássaro. Veio pra nossa mão e já veio cheio de problema. Trincaferro bom, não. Você bota uma capa nele e você sai com ele cantando dentro da capa. Ele tira a capa e quando chegar lá, ele tá cantando do mesmo jeito. Ele vai cantar quatro, cinco horas ali, o pau vai quebrar e não tem problema. Ele chega em casa, você bota no voador, ele tá cantando do mesmo jeito. Esse é o trincaferro bom. E o trincaferro bom, ele nunca vai ficar cantando perdido. Um trincaferro bom, ele nunca vai ficar pedindo gala pro outro. Trincaferro bom, ele nunca vai ficar machiando, machiando, mexendo. Não, um trincaferro bom, ele vai cantar de todas as formas. Agora, o trincaferro ruim, meu amigo, ele já vem com defeito e detalhe que os outros colocaram nele. Quer dizer uma coisa? Por exemplo, você gosta de dar tenebrio pro seu trincaferro no bico, aí você não fala isso pra pessoa que você tá passando. A pessoa vai ficar a vida toda sem saber o motivo do trincaferro tá triste. Mas é o tenebre no bico que você dava, que ele não vai dar. E isso vai fazer uma diferença danada. Então, meu amigo, se você quer saber se o seu trincaferro é bom ou ruim, ó, só tem uma coisa. Trincaferro bom, não faz isso.